Fala galera, estamos aqui para mais uma etapa da Capes Já coloquei o Mosca Branca, inclusive o Mosca Branca foi o primeiro, viu pessoal Mosca Branca foi o primeiro a ser colocado na estaca Só cheguei e botei o bicho E estamos aí, seja o que Deus quiser Está do lado do Trovão, um dos melhores passarinhos da atualidade Está em primeiro lugar no campeonato da Oiti O outro parceiro eu não conheço, depois eu vou dar uma averiguada Mas está aí, seja o que Deus quiser Que nós tenhamos uma boa roda, né A namorada está por cá também Hoje eu estou filmando no celular dela, se vocês perceberem Uma qualidade altíssima de imagem é por conta do telefone dela, viu Ali está seu adiço ali, proprietário do Trovão Já botou a máquina ali no piquete E estamos por cá, viu Vamos ver Galera, graças a Deus Mosca Branca passou da contagem, né, da vassourada Logo em seguida a gente tem a contagem dos 10 minutos Vou pedir para minha namorada Laís me acompanhar, né, para filmar esse momento Eu vou estar com o marcador e quero estar contando, né, para ver quanto o Mosca dá, né, nos 10 minutos E bora que bora, lembrando de deixar o like Se Deus quiser, a gente não sabe o que esperar Mas cada roda é uma história Assim como na corrida de boi, cada boi é uma história Então é isso aí galera, tamo junto E vamos lá, né Galera, vai ser feita agora a marcação dos 10 minutos Só que vai ser feito dessa parte de cá Quando for o momento do Mosca Branca Vai ser os 10 minutos do lado de cá E bora acompanhar um pouquinho aí dessa marcação, beleza? E bora, vai ser feita agora E bora, vai ser feita agora a marcação dos 10 minutos do lado de cá E bora, vai ser feita agora a marcação dos 10 minutos do lado de cá E bora, vai ser feita agora a marcação dos 10 minutos do lado de cá E bora, vai ser feita agora a marcação dos 10 minutos do lado de cá Vamos, vamos, vamos 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 Galera, nos 15 minutos A música deu mais A música deu mais uma cantada De 94 Eu acho que provavelmente a gente vai estar entre os 10 Me surpreendeu porque ele estava mal Mas quando eu fui na hora da contagem dos 15 minutos Ele simplesmente parou no puleiro e ficou cantando Ficou cantando, ficou cantando e o que vale é os cantos, né? Então, passando aí deu 94 Então, passando aí deu 94, como se dizem, nos 10 me deu, passou 5 minutos pra cantar e deu 97 Tá quietão, vamos ver o que é essas questões aí, né? Pra daqui a 15 dias a gente retornar, né? É isso aí, vamos ver, né? Da continuidade, talvez tenha um troféuzinho aí dentro, vamos ver Não sei não, vai ser isso aí, galera Fale de novo do like Fale de novo a partir do like Vamos deixar o like aí, meu galera E vamos deixar aquele comentário Vocês estão assistindo aí a jornada do Música Branca Fazendo o bicho cantar, né? Isso aí, vamos capar ele agora Galera, graças a Deus, mais uma vitória Troféuzinho aqui do Campeonato Oficial e da Capes Sexto lugar, Música Branca Música Branca, 94 cantos nos 15 minutos Não cantou nada nos 10, mas o que importa é os 15 E nos 15, ele cantou ali na dele, calmo, concentrado E chegou nos 94 cantos, conquistando aí o sexto lugar E vamos botar agora, né? O troféuzinho na nossa galeria Aqui, ó, da segunda etapa Essa é a terceira etapa Mas, falando, né? Eu não participei da primeira etapa Participei só da segunda e da terceira agora E graças a Deus, dois troféuzinho pra casa Beleza? Então aí, tá enchendo, né? O troféuzinho Isso aí, galera Agora, vou continuar o manejo aqui do Mosca Deixar ele olhar um pouquinho a fêmea dele Quando ele chega Voltar no voador E agora descansar Que só daqui a 15 dias Valeu! Tchau! Tchau!